Marcelo Ramos. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, Senhor Presidente, eu venho há algum tempo denunciando o deputado Chico Preto a forma como estão sendo feitas as promoções por merecimento no seio da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Promoções absolutamente sem critério, promoções irresponsáveis, promoções que desvalorizam aquele policial militar que atua efetivamente no combate e na repressão ao crime, função institucional da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Todos os anos, no início do ano, tenho vindo a esta tribuna demonstrar que as promoções por merecimento privilegiam policiais militares à disposição de órgãos como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Gabinete do Governador, em detrimento dos policiais que atuam no combate ao crime. Ou seja, quem é promovido por merecimento é quem está fora da corporação e quem está na corporação, dentro da viatura, no dia a dia, combatendo o crime, efetivamente não consegue ser promovido. Mas na última promoção, deputado Chico Preto, de cabo passagem, o comando da polícia, um comando fraco, irresponsável, descompromissado com o bem-estar dos seus comandados, resolveu bagunçar de vez. mudando, inclusive, o tempo de intertício necessário para a promoção de cabo para sargento. O que acontece? Cabos recém-estabelecidos como cabos já viraram sargentos e cabos com mais de 10 anos de corporação continuam cabos. Isso é uma covardia com a polícia, deputado Chico Preto. Na última promoção por merecimento da polícia militar, deputado Chico Preto não foi promovido nenhum, nenhum policial do Ronda no bairro, nenhum deputado Chico Preto. Mas foram promovidos três da Associação de Cabos e Soldados da Polícia, foram promovidos dois do Tribunal de Justiça, quatro do Tribunal de Contas do Estado, alguns da Assembleia, mas do Ronda no bairro, aquele que atua protegendo a população, nenhum deputado Chico Preto. Nenhum. Isso é a covardia do comandante da Polícia Militar do Estado do Amazonas contra o programa de segurança pública do próprio governador. O comandante joga contra todo o investimento e todo o esforço feito pelo governo do Estado no sentido de qualificar a polícia. porque hoje tem uma bela viatura, uma boa delegacia, um belo armamento, computador dentro da viatura, mas dentro dela tem um homem e uma mulher absolutamente insatisfeitos e se sentindo injustiçados. E a segurança pública se faz com estrutura, mas se faz com um homem bem treinado, bem equipado e estimulado profissionalmente. Nós precisamos enfrentar isso, deputado Chico Preto. Nós precisamos enfrentar o absurdo que é o artigo 9º da lei de promoções de praças em validade, que diz que a promoção por merecimento é por indicação do comandante. Não tem critério nenhum. É indicação do comandante. Portanto, quem define quem merece e quem não merece não é um ato de bravura, não é não ter falta no serviço, não é ser disciplinado, é ser lambaio do comandante ou lambaio do presidente do Tribunal de Justiça ou lambaio do presidente do Tribunal de Contas ou lambaio de alguém. É essa polícia que nós queremos? É esse tipo de postura? Esse tipo de postura é coerente com a política de segurança pública estabelecida pelo governador no Ronda, no bairro? Portanto, eu já ajuizei a ação direta de inconstitucionalidade contra esse artigo absurdo da lei de promoções que fere de morte o princípio da impessoalidade, porque a promoção de policial militar é absolutamente pessoal. o comandante escolhe quem ele quer promover. E isso afronta a Constituição Federal no artigo 37, capte, que estabelece o princípio da impessoalidade, deputado Vicente. Mas eu quero concluir, antes de ouvir, vossa excelência, só registrando, após a minha denúncia, o governo do Estado deu um start, deputado Vicente, para policiais antigos, para cabos antigos. Publicou o BG, o Boletim Geral, no dia 10 de janeiro, convocando esses cabos para fazer o curso para promoção. No dia 7 de fevereiro, os chamou para fazer exames médicos. No dia 15 de fevereiro, no BG 031, publicou os aptos no exame médico. No dia 14 e 15 de março, através do BG 44, chamou para fazer o TAF, o teste de aptidão física. No dia 22 de março, no BG 056, publicou os aptos no teste de aptidão física. Só que até hoje não promoveu nenhum deles. Nenhum, deputado Vicente. A promoção dos paquitos acontece em minutos. Paquitos é como eles chamam os policiais que estão fora da corporação. A promoção do policial que atua na atividade fina, no combate ao crime, está pendurada na sede do governo do Estado desde o dia 22 de março de 2013. O comandante da Polícia Militar do Estado do Amazônia, deputado Vicente, nesse caso específico, age como o maior inimigo da política de segurança pública do Estado. Porque é ele que causa insatisfação no policial que está dentro da viatura. Ele joga contra o projeto do governo que vai investir um bilhão de reais em segurança pública nesse ano. Dinheiro esse, que se não mudar essa lógica, deputado Chico Preto, vai ser jogado no ralo. Porque não adianta ter a polícia mais bem equipada do mundo com um profissional desestimulado, irritado, e se sentindo injustiçado. E justamente o policial que olha nos olhos da população. Porque o policial que cuida da cancela aqui na Assembleia, ou lá no Tribunal de Contas, ele não olha nos olhos da população. Mas o policial que está dentro da viatura, no Ronda do Bairro, olha nos olhos da população. A população não precisa desse policial aqui, não. Ela precisa daquele que está lá combatendo o crime. Mas esse aqui trabalha menos, ganha mais, e é promovido na frente dos outros. Aí é uma brincadeira. É uma brincadeira. E nós precisamos enfrentar isso. Se V. Exª permitir, eu ouço o deputado Vicente Lopes. Permissão autorizada. Permitida. Deputado Marcelo Ramos, o meu a parte é para cumprimentá-lo. Pelas verdades que V. Exª trouxe a essa tribuna, pela maneira elegante, porém firme, com que V. Exª se pronunciou. Eu faria apenas uma pequena correção, apenas por uma questão de justiça. Eu não atribuiria ao comandante. Porque, de certa forma, o comandante, quando ele passa para as casas militares, as casas militares, deveria seguir esse critério, que não deveria ser da pessoalidade. A S. Exª foi muito feliz quando fez essa desvinculação. Então, eu queria isentar o comandante dessa responsabilidade, não porque ele não tem a responsabilidade direta, mas porque os seus auxiliares, as pessoas a quem deveriam lhe prestar informação de forma precisa, de forma correta, e, sobretudo, honesta, acabar com essa questão da amizade, dos que estão próximos de mim, vai ser promovido, e os que não estão próximos de mim, eu não quero nem saber. Entendeu? Então, deputado, eu quero, meu pronunciamento, ele é único e exclusivamente para cumprimentar, porque esta observação que V. Exª faz da tribuna, eu já tive a oportunidade de fazer, em várias situações, fora da tribuna, exatamente por não me conformar com os critérios que são adotados, inclusive pela própria Casa, quando encaminha a lista para a promoção que não leva em consideração nenhum critério daqueles que V. Exª citou aí e que eu considero indispensável. E isso só vai deixar de existir, deputado Marcelo Ramos, no dia que corrigirmos esta questão do merecimento, porque o merecimento é muito relativo. Quando eu falo, vou promover por merecimento, o merecimento por quê? Porque trabalha comigo, porque eu conheço, porque eu sei da sua lealdade, da sua capacidade, ok. Mas e o que não trabalha comigo? Será que não tem capacidade, não tem lealdade, não é um bom servidor? Então, este critério, ele é absolutamente impróprio para ser adotado na promoção de alguém que dedica a sua vida a trabalhar na defesa das nossas vidas todos os dias. Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Vicente. Só vou pedir venha para V. Exª, para manter a afirmação relacionada ao comandante por duas questões, deputado Vicente. Primeiro, por uma questão legal. A responsabilidade de definir e de publicar quem é promovido é dele. Se os comandados dele mandam nomes sem critérios, caberia a ele fazer o filtro e a correção dessa conduta. Então, a responsabilidade legal é dele. Primeiro, por isso. E segundo, deputado Vicente, porque eu tenho notícias de vários casos, inclusive do Tribunal de Contas, em que o comandante mandou um nome e ele promoveu outro. portanto, eu quero, acatando a par de V. Exª, apenas registrar a responsabilidade do comandante da Polícia nesse processo e dizer que a forma de enfrentar, ainda que mantendo as promoções por merecimento, é efetivamente aprovando uma nova lei de promoções, criando critérios claros de merecimento e estabelecendo que todas as promoções por merecimento vão ser feitas através do critério do manual que cada policial recebe uma nota mês a mês, ano a ano. Basta usar o manual que os critérios passam a ser objetivos e aqueles que prestam um serviço mais relevante, mais disciplinado, mais corajoso, serão promovidos efetivamente antes daqueles outros que são promovidos hoje por apadrinhamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.